Na tarde de quinta-feira, dia 22 de dezembro, o Tivoli Shopping ofereceu um almoço de confraternização realizado no Zucchini Restaurante. O motivo era para apresentar o novo gerente geral do empreendimento. E aqui ao meu lado o Gustavo, que é o novo superintendente do Tivoli Shopping. E o Gustavo chega num momento muito especial, final de ano, que normalmente é um momento de grande movimento nos shoppings. Como foi isso, Gustavo? Com certeza, obrigado pela presença, é um prazer estar falando com vocês, com o público que está assistindo a gente. Chegando no Natal, Natal muito movimentado no shopping, muita novidade. Vou dar sequência ao trabalho já desenvolvido e trazer muitas novidades para o ano que vem. Gustavo, que vem com muita experiência, já foi superintendente em outros shoppings, né Gustavo? Conta um pouquinho sobre a sua trajetória profissional para a gente. Sim, eu já atuo no mercado já há bastante tempo, tive passagens em Goiânia, em Londrina, shoppings aí administrados pela BR Malls. Atuei também em João Pessoa, na Paraíba, atuei no Pátio Maceió e por último foi o Blumenau Norte Shopping, lá em Santa Catarina. E agora aqui, se Deus quiser, por muito tempo, nessa região tão rica e tão promissora. E o Tivoli Shopping é realmente um empreendimento muito marcante na nossa região, né Gustavo? Sim, a gente tem um shopping que agrega muita região do entorno, pega Sumaré, pega Nova Odessa, muitos clientes de Santa Bárbara e de Americana. E cada vez mais a gente pretende crescer e trazer novas operações para os nossos clientes. Falando em novas operações, estamos no finalzinho do ano, ainda dá tempo de fazer compras de Natal no Tivoli Shopping. Janeiro está batendo a porta, tem novidades por aí? Tem novidades, a gente acabou de inaugurar o Pizza Hut, foi um sucesso, graças a Deus está sendo um sucesso. A Calunga deve inaugurar no primeiro trimestre do ano que vem, tem algumas novas surpresas aí que a gente ainda não pode contar, mas assim que tiver tudo certinho, a gente vai contar para vocês em primeira mão. E olha só gente, o shopping está cada dia mais bonito, depois dessa expansão o Tivoli realmente ficou com uma outra cara, né Gustavo? Sim, a expansão ela traz aquilo que tem de mais moderno no mercado de shopping center e tentando compor com o que já existia, que também era um conceito da época da inauguração do shopping. Agora o nosso desafio é fazer com que o shopping esteja ocupado, trazendo mais opções de lazer, entretenimento, gastronomia para os nossos consumidores. Falando um pouquinho do Natal, ainda dá tempo de fazer compras, vocês estão com horário especial? Sim, estamos fechando às 23 horas desde o final de semana passado, vamos manter até o dia 23, dia 24 a gente encerra às 17 horas, então vem para cá, aproveita, compra, que a gente vai estar aberto esperando todo mundo. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto